Ainda não entrou. Keylor rimou com Taylor. É, sai Taylor, entra Keylor. Ó, deixa eu tocar lá. Mateus! Não não! Ei, ei, é aí! Tá subindo a placa aí, identificando o jogador que entra e que sai. Já está em campo o 16, Keylor. Ei, professor, foi expulso. Tempo de jogo, meia hora. Mais 10 minutos para terminar a partida em Caneiras. Palmeiras vai mantendo o resultado de 2 a 1. Palmeiras 2, Portuguesa 1. Juninho pegou ali pelo lado esquerdo. Outra vez Juninho com a bola. Não, Iago! Não, Iago! Sai, sai, sai! Faz o recuo de bola à equipe do Palmeiras. Sai jogando ali atrás. O Carlos. Bola saiu pela linha lateral. Arremesso para a Portuguesa. Caminha Lusa. Bola com Rafael. Rafael fez o cruzamento. Bom lance. Subiu ali. Calma, calma, calma! O goleiro para praticar a defesa. Calma! Boa defesa do goleiro da Portuguesa, Vinícius. Ô, Júcia, sai daí! Sai, Júcia! Hoje, às 7 horas da noite, tem América e Penaporense na Rede Vida, direto do Teixeirão e Rio Preto. Sobe! Campeonato da Copa Paulista de Futebol. Tá bem, Palmeiras. Boa jogada do Zé Matheus. Bom levantamento. Não chegou a se encontrar com a bola ao Juninho. Tentou a finta num espaço muito curto, foi desarmado, mas ganha o escanteio. Só o Vinícius para a área, só o Vinícius para a área, lá. Palmeiras 2, Portuguesa Desportos 1, Campeonato Sub-17 da Federação Paulista. Vai me encostar! Tira o lado do homem do raio lá, ó. Jogadores já mostrando cansaço nesses minutos finais de jogo. Lá vem bola na cobrança do escanteio. Zé Matheus na bola. Bateu bem, olha a cabeçada, grande defesa do goleiro. Vinícius apareceu mais uma vez, praticando boa defesa. Vinícius levanta para o campo de ataque. Olha o lance de novo aí, a cabeçada do zagueiro Vinícius e a defesa do Vinícius. Vinícius contra Vinícius. Adianta, adianta! Vamos lá! Portuguesa com a bola. Bom lance na área, olha a batida para o gol, a defesa do goleiro palmeirense Leonardo. Outra vez o agressivo atacante Luan. Não podem dar espaço para o Luan, porque ele é um jogador de bom aproveitamento. Vamos, Bruno! Tem que subir! Vai em todas as bolas. Olha a pancada que ele deu e a defesa do Leonardo. Escanteio para o Portuguesa. Rouba a cobrança. Tira a defesa do Palmeiras. Portuguesa tentou, bola saiu pela linha de fundo, tiro de... Vai mudar. Quem muda, Aventura? Entra o William no lugar do número 9, Bruno Duarte. Até aproveitar o Bruno por aqui. Bruno, satisfeito com a tua atuação? Fiz minha parte. Põe atrás aí do resultado, corremos. E buscar trabalhar mais aí essa semana para chegar lá em ferroviário e vencer mais uma partida. Agora você entra nos 9 minutos, do 1 a 2. É. Tomara que fique nesse resultado ou a gente faça mais uma aí para matar a partida. Obrigado. Nada. 6 minutos para terminar o jogo na cidade de Caeira. Campeonato sub-17. Palmeiras vence por 2 a 1. Lá vem Palmeiras. Vou bater, vou bater. Bola escapou e vai pedalinga lateral. Matisson, é aí. Pode ir do lado, pode ir do lado, mas não vai lá no fundo. Aí. Lateral para o Palmeiras, não tem pressa. Bola com Juninho. Fica preso ali na zona morta do campo. Ali é difícil sair. Sai, 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 Juta. Vem, vem, vem. Lateral para a portuguesa. Juninho. 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 Funda lá embaixo lá, no lado da bola. Aí, ó. Portuguesa coloca a bola no campo de ataque. Acompanha, Matisson. Acompanha, Matisson. Aperta, aperta, aperta. Se recupera a defesa do Palmeiras. Porra, Rona. Na saída de bola, a Lusa fica com a bola. Lá vem a portuguesa. Levantamento feito. Tirou a zaga. A Lusa, outra vez. Rafael bateu no canto, bateu no poste esquerdo e saiu. E a bola chutada pela linha lateral. Grande jogada do número 10 da portuguesa, Rafael. Fez tudo certinho. Olha, caprichosamente, ó. Rafael buscou o canto inteligentemente. Fecha, fecha. Rouba a jogada do garoto Rafael. Inteiro, inteiro, inteiro. Vem a portuguesa. Componha, Zé. Luan. Foi desarmado, Luan. Avança o zagueiro do Palmeiras Vinícius. Vai levando Vinícius. Coloca mais na frente, pro Juninho. Entrou na área. Vai pro chão. Reclama. No hábito da partida. Lance considerado legal. Olha o toque do Rafael. Goleiro foi, mas não alcançou. Na minha opinião, aqui de baixo, ele toca o jogador pela lateral e por trás. Na minha visão, aqui de baixo. Na minha velocidade visual. Talvez, agora, o moço de Acanga, o professor Adilson Flávio de Oliveira, que leciona na escola municipal de ensino fundamental, José Ferraz de Souza, né? Tomara que ele tenha acertado pelo replay. 2 a 1 para o Palmeiras. Instantes finais de partida em Caieiras. Vamos, gente. Forta, caralho. Vamos, vamos lá. Ele chegando a 37 minutos. Três pra terminar. Olha o lance aí. Entrada por trás. Faltosa, hein? Tiro de meta para o Palmeiras. Então, com 60 anos, acho que eu vou fazer inscrição na escola de árbitro novamente. Pena que eu não tenho perna, só tenho visão. Já é muita coisa, né? Chegando outra vez a equipe da portuguesa. Olha o Luan, como dá trabalho esse Luan. O árbitro está atendendo. Sinalização do assistente marcando o impedimento. O jogo é aparazado, o árbitro marcando tiro livre indireto contra a equipe do Palmeiras. Pela contra a equipe da portuguesa. Situação de impedimento por parte do ataque luso. Vai ser cobrado o impedimento. Tirou a defesa da portuguesa com Iago Santos. Bola com Zé Matheus. Procura a linha de fundo. Ganhou espaço. Faz o cruzamento. O goleiro recolheu. Pega Vinícius. Vem, Arisson. Vem, Arisson. Faz o passe para o Matheus Gouveia. Vamos ver. De frente, não. Vem a portuguesa buscando o gol de empate. Vamos, Arisson. Arisson. Vamos, Arisson. É bom. Toca de bola para trás. Falta marcada pelo árbitro. Vamos ver. Vamos ver. O jogador da portuguesa protestou, mas houve a falta. Arisson. Passa a boa. Acabou de entrar. A Rede Vida está mostrando... Sabe por que os dois treinadores não falam com os seus jogadores? Não. Porque quem fala é o banco. Mas e como falam, viu, Fabrini? É, o banco se pronuncia bastante. Aparecendo o julgamento do Mensalão. Muita fala. Pouco resultado. Portuguesa tem pressa. Não, Jussar, Jussar. Sai, sai, sai daqui. Fala com o Gregório. Define, define, Marisson. Define, Marisson. Vem, retirando. Ela está saindo um cartão aí. Renan, Renan. Define o seu. Saiu. Calma. Cartão para o número 18 da portuguesa Ayala. 39 minutos e 40 segundos. Vai terminar o jogo na cidade de Caeiras. Vitória do Palmeiras por 2 a 1. Aluã. Sempre dois em cima dele. Conseguiu sair. Confirmado o cartão amarelo por aí, Alá. Marcou falta o Marvita. Falta para o Palmeiras cobrar. Dois minutos de acréscimos. O jogo vai até 42. e dois. Tirou bem ali o Iago. Iago Santos. Falta bom. Falta bom. Falta bom. Vamos, Zé. Vamos, Zé. Bora, bora, Zé. Fala com o Matheus Gouveia. Traz a portuguesa para o campo de ataque, Matheus Gouveia. Bora, Juninho. Último ganho, Juninho. Vamos, Arisson. Talvez o último lance de ataque. Passe maldade. Vamos, Arisson. Carrega, carrega. Vamos, Greg. Carrega, pô. Valeu. Palmeiras coloca a bola lá pelo lado esquerdo para Juninho. Juninho é veloz, é rápido, mas tem pouco espaço para correr. Fica preso ali na zona morta e fica sem a bola. Portuguesa vem ensaiando aí o seu último ataque. Saba de bola ainda na Lusa. Minha bola com o Gregorio. Sem falta, sem falta. Gregorio para o Luan, para o Gregorio. Bom passe pelo meio para o Ayala. Chega, dominando o lance. A defesa do Palmeiras. Vamos, acompanha, Juninho. Acompanha ele, Juninho. Olha o Palmeiras no campo de ataque. Vai levando o Zé Matheus. Zé Matheus procura a linha de fundo. Se desequilibrou, caiu e a bola saiu em tiro de meta. Matheus vai se levantando aos poucos. 41, vai terminar o jogo. Vamos, Zé. Vai passar, vai passar. Acompanha, Yago. Isso. Apita o árbitro, fim de jogo. Termina o jogo na cidade de Caieiras. No placar da redimida, vitória do Palmeiras sobre a portuguesa de Desportos por 2 a 1. 2 para a portuguesa, 1. 2 para o Palmeiras, 1 para a portuguesa. Um gol de Juninho, um gol do José Matheus para o Palmeiras, um gol de Luan para a portuguesa. Jogadores vão se retirando do gramado do estádio Carlos Ferracini. E o professor Ventura tem 5 minutos para o seu trabalho. Ah, eu faço questão de conversar com o Gregory, que ele entrou e modificou a forma, a postura como a portuguesa vinha em adiantando a sua linha de defesa, mas mesmo assim não deu para reverter. Não deu, infelizmente. O professor me colocou para tentar mudar o jogo. Fizemos o primeiro gol, correndo atrás do segundo, mas infelizmente não deu. E vamos agora treinar essa semana, que sábado que vem tem jogo. Só isso. O que você acha que mais atrapalhou? O que mais atrapalhou é a habilidade. Atrapalhou demais, falta que eles não davam, muita coisa. Mas também não vou botar a culpa neles. Não conseguimos sair com a vitória e levantar a cabeça. Tá certo. Fabrini, vamos tentar. Eu tinha pedido para o Márcio Vicente, treinador do Palmeiras, vir bater um papo conosco. Nós até temos um pouquinho mais de tempo. Márcio, que sufoco. Com certeza. Um time de qualidade da portuguesa, né? Um time que vendeu forte, vendeu pesado, vendeu caro a derrota. Mas o nosso time soube suportar e conseguimos os três pontos, que é o que importa aí. E agora para a próxima. Como é difícil? O time martelou, martelou. O jogador da portuguesa, acho que o árbitro até ajudou o Palmeiras, quando teve um lance de pênalti ali, que fica uma dúvida pelo recurso eletrônico. Apesar que eu aqui de baixo achei que houve um contato em cima do jogador atacante do Palmeiras. Mas como é que fica agora esse trabalho de recuperação? Nós falamos tanto naquele 2x1, no trabalho de vestiário, de semana, o sufoco, a fase do UFA. É verdade. Não, não, o árbitro realmente esteve confuso por ambos os lados. Acho que também teve um lance aqui do Palmeiras aqui, para mim, pênalti claro, um carrinho por trás. O jogador indo da direção ao gol. Não tem nem como ele se jogar no lance daquele. E o árbitro realmente falhou, mas todos eles estão sujeitos a isso, né? Todos nós somos sujeitos a erro. Acho que ele está um pouco nervoso na partida. O jogo também exigiu bastante, né? O jogo foi bastante pegado, bastante duro. Mas agora vamos trabalhar essa semana aqui. Temos um jogo difícil agora com a Ferroviária. Vai ser outra pedreira. Vamos sair para jogar lá em Araraquara. Espero que a gente consiga os três pontos e continue bem na classificação. Você é praticamente homem de confiança do Candinho. Esse intercâmbio entre Sub-17 e outras categorias, como é que ele funciona no Palmeiras? Com certeza. O Candinho veio aí para acrescentar, para estar ajudando, para estar trazendo a sua experiência aí para a gente. E a gente está sempre junto com o Sub-20, com o 15, com o 14, com o Profissional B. É um trabalho em conjunto que o Palmeiras está fazendo. Obrigado pela sua participação. Um bom dia dos pais. Para vocês todos, para todos da Rede Dever. Da Rede Vida, desculpe. Para apresentar agora, Fabrini, a gente não deveria usar o termo capeta, mas esse cara foi um capeta dentro do jogo hoje. O que faltou? Apesar que você fez um belo no gol, cavou bastante, simulou bastante. Eu não vou usar um termo que a gente... Não, eu não vou nem usar. Eu ia falar pentelhou bastante. Ah, não, tranquilo. É só trabalhar que Deus ajuda. Os caras, assim, como vocês viram aí. O juiz lá, mais uma vez atrapalhando o nosso time, vai fazer o quê? Só levantar a cabeça. Por que você acha que o juiz atrapalhou? Ah, teve falta que ele não deu, pênalti que ele não deu, cartão para os caras que ele não deu, deu para nós. Sabe por que que nós... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto